Estabelecimentos que comercializam produtos infantis estão renovando o estoque para o dia das crianças. Nós procuramos ter uma variedade enorme em brinquedos e com aquele precinho super acessível, que a gente sabe que a situação não é nada boa. Há menos de três semanas para a data, o movimento nas lojas ainda é pequeno, mas vale qualquer estratégia para atrair a clientela. Então a gente está apostando em muitos brinquedos aqui para o dia das crianças, principalmente os brinquedos em mais encontros. Alguns consumidores já estão se antecipando na escolha do presente para o dia das crianças. Então eu acho interessante sim, que a pessoa, o pai ou a mãe, venha comprar o brinquedo antecipadamente, para que no dia não tenha aquele tumulto. A perda da renda familiar de muitos brasileiros por conta da pandemia e a queda no poder de compra do real podem influenciar para baixo as vendas para o dia das crianças. Mas em Caxias, muitos comerciantes estão otimistas. A gente está numa expectativa que seja igual aos outros anos. Não sei se a gente vai conseguir. A gente está procurando preço para os nossos clientes.